Salve progressistas, eu sou o Clayson. A possibilidade do Bolsonaro ser preso é muito, muito, muito grande. E, por intermédio disso, você vai ver daqui a pouquinho um vídeo que ele tá completamente abatido. A impressão que dá nesse vídeo é que ele, em algum momento, vai cair de costa ali, cair duro. É um sujeito que, assim, ele se esforça pra poder ficar em pé. É, completamente amuado, cara fechada. E a gente percebe que, mesmo assim, que ele colocou uma foto no perfil dele, assinando um documento. E aí os bolsonaristas começam a colocar essas informações de teorias de conspiração, desinformações da verdade. E a gente precisa conviver com uma situação que é aquela situação de caos. Olha, pra coisa ficar ainda mais complicada, o Lira acaba de assinar um documento que vai dar uma aposentadoria de 30 mil reais pro Bolsonaro. Não vai precisar trabalhar nunca mais e vai ter uma aposentadoria de 30 mil reais. Ainda tem mais uma outra de 11 mil reais. Ou seja, Bolsonaro não vai precisar trabalhar nunca mais e vai ganhar aí 40, 50 mil reais por mês, por mês. Tá bom pra você um salário desse? Tá legal pra você? E aí a gente vê, como o próprio Entraube falou, um sujeito que tem uma quantidade enorme de mansões. A gente não sabe qual foi a origem da compra dessas mansões. E ainda tem gente aloprada, imbecil, na porta de quartéis, querendo defender esse sujeito às custas da nossa democracia, querendo chamar o exército pra defender esse sujeito a qualquer preço. Eles não estão conseguindo ver algo que tá muito claro, cristalino. Eles estão defendendo um corrupto, um sujeito completamente voltado pra si e pra sua família. Nada de país, de povo, é só um discurso vazio. Eu vou trazer esse vídeo aqui pra você analisar, só que antes eu quero fazer um pedido a você. Eu preciso que você observe o primeiro comentário aqui que nós temos, e também na nossa descrição, nós temos ali um link. Esse link é pra você se inscrever lá no nosso Facebook. Nós estamos nos aproximando de 9 mil e precisamos de 10 mil inscritos. Eu prometo pra você, eu vou parar de fazer esse pedido quando a gente atingir 10 mil inscritos. Mas nós precisamos atingir. Nós precisamos abrir mais uma frente, uma frente de comunicação com o Brasil. E o Facebook ainda é importante pra muitas pessoas. Então se você reconhece a importância do nosso trabalho, você que já acompanha, a gente tem uma quantidade enorme de pessoas que todos os dias estão aqui com a gente, por favor, é só você olhar lá no primeiro link da descrição, logo abaixo aqui, você clica ali e por favor se inscreva lá. Seja um seguidor. O meu amigo Galvão me corrigiu. Cláudio, lá não se inscreve. Lá você segue. Então estou aqui pedindo pra você seja um seguidor lá da nossa página. Tá bom? Vou trazer esse vídeo agora aqui pra você, mas se prepare, porque a coisa é realmente assustadora. Olha isso, gente. Você está vendo aí, alguns estão batendo continência, outros não. Os que estão na reserva não precisam necessariamente bater continência. Mas essa aí é uma solenidade de promoção de oficiais generais em Brasília, que ele participou. E olha a situação desse sujeito. Olha como ele parece realmente que em algum momento ali ele vai cair de costa. Ele está completamente abatido. Bolsonaro está completamente abatido. Nós vimos, inclusive, uma reportagem, é uma reportagem que saiu no UOL do Chico Alves. Ele diz o seguinte, é cada vez maior a preocupação de amigos e aliados com o abatimento demonstrado pelo presidente Jair Bolsonaro desde a derrota no segundo turno da eleição. Ele vem demonstrando um comportamento passivo, sem a energia ou as explosões de fúria que sempre foram características. Essa imagem aí, inclusive, ele fala a respeito disso, ela está circulando nas redes sociais com um comentário irônico de que há um clima de velório pela expressão catatônica do Bolsonaro. E aí vem uma informação que passa aqui o Chico Alves, que diz o seguinte, ele acreditava que haveria alguma mudança no quadro político por conta das manifestações à porta dos quartéis e nas rodovias, mas acho que ele percebeu que não tem jeito. E quem fez essa opinião foi um amigo do presidente que esteve com ele no último fim de semana, nessa formatura que você está vendo aí. E tem uma questão, assim, né, que é complicada. Tem um vídeo que foi captado na formatura da AMAN que mostra o vice-presidente e senador eleito Hamilton Mourão incentivando o Bolsonaro a ir ao encontro dos apoiadores que estavam nas proximidades da formatura, algo que ele fez várias vezes nos quatro anos de mandato, e o presidente, porém, ele saiu sem falar com o pessoal que estava lá na porta. E desde esse último resultado do segundo túnel, ele nunca mais se encontrou com os visitantes à frente do Palácio do Alvorada, em Brasília. Qual que é a questão que nós precisamos colocar aqui? Ele não visita mais o cercadinho, ele não está indo mais ao cercadinho, ele não está tendo esse contato direto com a população, porque, de certa forma, se ele tiver, vai haver uma cobrança, as pessoas vão cobrá-lo a respeito de posturas, do que ele tem que fazer, de quais são as questões que ele tem que desenvolver. Então, ele está acuado, ele está trancado, ele participa dessas solenidades que tem a presença de outras pessoas, mas ele não chega até essas pessoas, ele não vai até essas pessoas, e ele simplesmente se fechou. Olha, nós temos uma informação que saiu aqui, eu quero passar para você essa informação, que é uma informação que foi feita agora pelo pessoal do PT, vou colocar aqui, o governo mais corrupto do planeta, defendido pelos seres mais podres da humanidade, pagou auxílio emergencial para 135 mil mortos. O pessoal da transição que chegou nessa informação, 135 mil mortos, 79 mil militares. Veja bem, 79 mil militares. Então, é um governo fechado na absoluta corrupção. Isso tem que se deixar bem claro, isso tem que ser colocado de maneira inequívoca. É o governo da corrupção. Eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Por que você acha que o Bolsonaro está tão, mas tão claramente abatido? E uma segunda pergunta que eu gostaria que você colocasse aqui. Por que o Bolsonaro não está conversando com as pessoas? Veja bem, o Bolsonaro, ele tem tido esse contato com as pessoas diariamente nos últimos quatro anos. Ele faz questão de parar o carro na hora que ele entra lá no palácio ou sai. Ele para, ele conversa, ele troca ali confidencialidades. Ele falou com o Brasil por intermédio dessa conversa no chiqueirinho, lá no cercadinho. E eu quero saber se você tem alguma ideia, qual que é a sua opinião sobre o motivo dele não fazer isso mais. Coloque a sua opinião aqui, por favor. Não se esqueça de se inscrever no canal. A sua inscrição é fundamental para o nosso trabalho. É muito importante mesmo. Por isso que a gente pede, nós estamos aqui com a nossa meta dos 400 mil inscritos. Por favor, se inscreva no canal. Se você não é inscrito, se você não é inscrita, não se esqueça de dar o like no vídeo. Quando você dá o like, outras pessoas podem acompanhar o nosso trabalho. Você pode ajudar muito o nosso trabalho somente dando esse like. Faça isso agora, por favor. Dê o like aqui no vídeo. A gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que nos ajudem. Você pode nos ajudar por intermédio do Apoia-se. Você pode ser membro aqui do canal e membro do nosso Apoia-se. Você vai ajudar o nosso trabalho. A gente tem um grupo de anjos, de pessoas que todos os meses nos ajudam com o nosso trabalho, o qual eu agradeço do fundo do meu coração. Muito obrigado. E você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Qualquer valor. Olha, o nosso trabalho é de graça. Você não precisa tirar um tostão do bolso, tá? Um real. Se você não quiser, não precisa. A gente pede para quem pode ajudar e para quem quer ajudar. É qualquer valor pelo Pix. Está aqui o nosso endereço de Pix. É só você nos ajudar. Nós precisamos porque é assim que a gente mantém o nosso trabalho aqui. Quero aproveitar para desejar um bom final de semana para você. A gente se encontra numa próxima.